E falando em autoridade, a gente vem aqui para o Brasil porque o diretor interino do Complexo Penitenciário, Anísio Jobim, José Carvalho da Silva, foi afastado hoje. Denúncias afirmam que ele teria recebido propina de criminosos para permitir a entrada de armas e drogas no presídio. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, enviou reforço para ajudar na segurança dos presídios em Amazonas, Roraima e Mato Grosso. Em uma semana, 100 detentos morreram após duas rebeliões. Foram enviados 200 agentes para o Amazonas e Roraima. A Força Nacional estará nos dois estados por 30 dias. O tempo pode ser prorrogado. Para o estado do Amazonas, além do reforço da segurança, o governo irá enviar um helicóptero da Polícia Federal para ajudar na captura dos presos que fugiram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no dia 1º de janeiro, em Manaus. A equipe do governo federal também vai dar treinamentos para os agentes penitenciários do Amazonas. Já Roraima irá receber a ajuda de armas e equipamentos. O Ministério da Justiça autorizou também que o governo do estado utilize o dinheiro para a construção de novos presídios e ampliação da Penitenciária Pública de Boa Vista, que deve ganhar mais 660 vagas. Tocantins e Mato Grosso vão receber armas e equipamentos de segurança. Mato Grosso do Sul conseguiu a transferência de 15 presos para presídios federais e aguarda a autorização da Justiça. Rondônia pediu a transferência de 30 presos para as cadeias federais. O Acre pediu a transferência de 15 presos para um presídio federal e também vai ampliar a Penitenciária do Estado. Todas essas medidas foram iniciativas do Ministério da Justiça diante da crise carcerária que o Brasil atravessa.